Bom, nós voltamos a falar sobre a morte do publicitário Washington Oliveto e recebemos agora a Marcela Marque, que é vice-presidente comercial do grupo Jovem Pan. Marcela, bom dia, muito obrigado. Queria que você falasse um pouquinho sobre o significado de Washington Oliveto para o mercado, para a profissão, para o país como um todo. Que legado ele deixou, Marcela? Bom dia, bom dia, Colombo, bom dia, Lívia, bom dia a toda a audiência da Jovem Pan. Hoje é um dia triste, mas ao mesmo tempo de rever histórias aí do que o Washington deixou e do que eu acho que ele sempre vai estar ali nos livros, não só nos livros, mas na memória e na atitude hoje dos publicitários. Ele é um nome de peso, um nome que é referência, eu mesma fiz administração com ênfase em marketing e nos corredores da minha faculdade da SPM a gente só falava muito da questão de como que o Washington pensaria naquela publicidade ou tomaria aquela decisão. Então, as redes sociais, toda a imprensa presta essa homenagem hoje para ele, eu acho que ele deixa um legado como publicitário, como cidadão também. Eu acho que a grande sacada dele era saber contar verdadeiras histórias, o que ele fez com a publicidade, não só pegar um produto e fazer esse produto vender, mas sim ele contar a história desse produto e remeter ali o dia a dia dos brasileiros. Eu já li diversas colunas deles também e que falava muito sobre que a gente tem que entender o dia a dia para poder emocionar, surpreender aí a todos, principalmente o brasileiro, mas eu acho que ele deixa um legado fora do país, se você vai para fora, todo mundo sabe, você fala W, é sinônimo, né? Tanto é que ultimamente ele tem feito o W Recomenda, que ele traz vários insights, histórias ainda que estão vivas. Então, hoje eu vi muita gente postando histórias dentro do W Recomenda dele, essa coluna tão especial. Eu acho que o Washington tem uma história linda na publicidade, né? Linda como cidadão, deixa um legado realmente, acho que muita gente vai se sentir órfão. Eu acho que ele era um, hoje ele é um crítico, inclusive, do mundo da nossa publicidade, porque ele com 73 anos, né, apesar de estar afastado ali, não estava, porque ele era um consultor, né, para muitas agências ainda, para muita gente que curtiu e ouviu as palavras dele. Eu tenho até uma admiração especial por ele, porque eu estava ouvindo até mais cedo o Luiz Lara falando, quando ele foi sequestrado, na verdade, ele estava na minha cidade, que é Serra Negra, né? Foi na cidade. Então, assim, por muito tempo, os cidadãos ali, né, serranos, também souberam da história, queriam saber como que ele estava, né, o que ele estava contando, apesar de ser uma coisa que ele não gostava de falar, era muito importante, assim, ele era um nome muito, né, referência, e ele, para os publicitários, para os donos de empresa, quem, toda empresa, queria de alguma forma, talvez, ter a Macan ali por perto para dar um insight, né, um toque especial na sua comunicação. E eu acho que ele era essa alma viva ali, ele era, a inquietude dele fazia todo mundo ter vontade de tratar a publicidade, não só como um business, mas como estar na jornada ali, né, diária nossa. Então, ele criou essa percepção mesmo. Acho que, muitas vezes, uma vez, eu acho que tinha uma dinâmica de uma empresa que eu prestei, que falava assim, se você fosse o Washington Oliveto, como você tomaria essa decisão? Então, assim, ele trazia um legado muito importante, né, para os, não só para o meio publicitário, mas para os jovens que escolheriam aquela carreira. Então, eu toco o olhar dele, eu já estive com ele umas duas ou três vezes, obviamente, não sentado ali, trocando ideia, né, uma pena, mas assistindo alguma coisa que ele tinha para provar, para falar. Então, é um sentimento, acho que, geral aí, todo, né, o brasileiro, hoje a gente está aqui na Jovem Pan falando sobre ele para mostrar a importância dele. E ele era realmente um fã do rádio, né? Ele fala que, outro dia eu vi uma crítica dele, até na coluna, nem era uma certa crítica, mas ele falando que todo publicitário deveria também, ali o planejador de MIA, deveria olhar mais para escutar o rádio, né, do que estar só nas redes sociais. Então, eu acho que ele, que é uma perda. Eu espero que todos esses novos nomes da publicidade se inspirem, continuam se inspirando, não seja só um formato retrô, mas real do que ele passou aí, o que ele passa hoje. E hoje é um dia, né, na verdade, eu acho que ele era super feliz, super do pop, super descolado. Ele entendia de tudo, de cultura, não é à toa que ele foi morar em Londres, justamente para, vou usar uma palavra que ele, né, embebedar ali da cultura, né, fora do país. Então, ele levou muita, muita essa, a gente ganhou diversos prêmios na mão do Washington Liveto. Então, aí hoje, minha homenagem para ele e meus sentimentos para toda a família, né, que está ali no dia a dia tentando, né, hoje se reerguer. Mas foi um nome, realmente, que fez a diferença aí no nosso país. Marcela, você citou uma passagem de Washington Oliveto mencionando as redes sociais. E é interessante que ele ganhou relevância numa época em que as redes sociais não dominavam. E se hoje a gente tem pressa também pelas redes sociais no consumo da informação, o que dirá no consumo da publicidade? E ele surgiu como um contador de histórias para convencer as pessoas sobre um produto por meio de contagem de histórias. Queria que você falasse um pouquinho dessa passagem, dessa adaptação dele e como os atuais profissionais tão dominados e sobrecarregados também pelas redes sociais conseguem fazer essa conexão do que foi e do que é o Washington Oliveto com as novas tendências do mercado. Eu acho que é exatamente o que você falou. Eu acho que hoje, né, a gente fica, né, não só, né, publicitário, mas todo mundo fica muito preso às redes ali naquela, né, e eu vou chamar isso até de bolha. E o que ele pregava é vá para as ruas, né, escute, troque ideias, né. Eu acho que esse modelo, principalmente, aí eu vou falar um pouco das agências da gente hoje ter que fazer call e não ter essa proximidade. O que a pandemia trouxe, né, principalmente para o lado aí de negócio e de criação e de ideias, eu acho que foi uma perda também, né. Então, assim, é o que ele fala, assim, exercite essa relação pessoal e escute o próximo. Ele, numa coluna, ele falou, Muitos amigos reclamam que não tem mais essa troca de ideias, de que hoje, numa visita, não há gente, as pessoas não colocam na frente os portfólios, não tem aquela emoção de falar uma campanha que fechou ou não. Hoje, simplesmente, é postado aquela campanha, muita gente parabeniza, mas não tem aquela emoção de você trocar ideias. Eu acho que ele, e eu acho que o nosso dia precisa mais, né, de você trocar ideias, de você fazer escolhas todos os dias. Então, você sai para a rua e vê as necessidades oficiais e não só ser ali, pensar naquela marca ou naquele, como que vai consumir. E sim, tudo que gera aquele consumo, tudo que faz a reflexão daquele consumo. Como você disse, ele é um contador de histórias e hoje a nossa vida é contar histórias, é o storytelling, né. Ele nem gostava de fazer o inglês, português, ele gostava de ser direto. Ele, né, valorizava também a cultura brasileira, né, em termos de artistas. Então, o que eu posso dizer é que essa geração que vá mais para as ruas, que ouça mais rádio, que leiam mais jornais, que menos on e mais off, obviamente que não tem como a gente fugir do on, mas não está no on na forma digital de ser, de não se engajar com outras pessoas, e sim de se relacionar, né, ouvir o próximo. Outra, eu acho que uma grande sacada dele foi ele usar, sempre ele modificou, todo mundo fala, é o legado, mas por que esse legado, né? Ele misturou a participação, assim, do planejador com o redator, com o criativo e fez um match perfeito ali nessa união de todo mundo sair do senso comum e ir para as grandes sacadas, né? E eu acho que a nossa vida hoje e o mercado publicitário está faltando também, né, isso. Porque, às vezes, cada um escolhe como consome, né, o conteúdo. Por exemplo, eu assisto muito o TikTok, eu sumo, eu indico o TikTok, principalmente quando eu estou falando principalmente de mídia ou até de formatos ali, né? E eu não acho que é sobre isso, é sobre você contar histórias, estar em todas as plataformas que precisamos estar para impactar o maior número de pessoas. Não é à toa que nós, da Jovem Pan, hoje, estamos aí em todas as plataformas justamente para impactar o maior número de pessoas. Então, o Washington deixa uma história. Eu espero que, né, venham documentários, venham, continuem vivos, né? Então, peço aos publicitários de plantão aí que deixem esse legado dele vivo, que contem mais as histórias, que façam memórias, que se arrisquem mais, sejam mais inquietos. E nesse mundo das redes sociais, que a gente viva mais, né, do que ficar preso ao mundo só nosso e compartilhe mais também conhecimento. Bom, nós falamos com Marcela Marque, vice-presidente comercial aqui do Grupo Jovem Pan. Muito obrigada pela participação, Marcela. Boa semana para você, bom dia. Obrigada a você e um abraço a todos.